E não existe até agora nenhuma decisão do governo sobre o pedido de estatização da fábrica encaminhado pelos empregados ao governo federal. E o governo federal quer melhorar a qualidade da merenda escolar. O objetivo é agregar alimentos mais nutritivos ao cardápio. Os diretores e as merendeiras estão sendo ouvidos pela pesquisa. A meta é acabar com a desnutrição e com a falta de interesse dos alunos em comer na escola. São pouco mais de 9h30 da manhã e o feijão já está no fogo. No forno, o peixe assado com legumes está quase pronto. É hora de lavar o arroz para colocar na panela. Todos os dias é assim na cozinha dessa escola municipal em São Paulo. O cardápio é definido pela Secretaria de Educação. 120 crianças de 3 a 7 anos de idade tomam café da manhã, almoçam e ganham o lanche da tarde de segunda a sexta-feira. Todos os anos, o governo federal investe em média 1 bilhão e meio de reais na merenda de mais de 30 milhões de alunos de escolas públicas de todo o país. Os recursos são repassados diretamente aos estados e municípios. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem mais de 50 anos e é um dos maiores no mundo, mas nunca passou por uma avaliação técnica. Agora, nutricionistas vão examinar a quantidade e a qualidade dos alimentos oferecidos às crianças. A Pesquisa Nacional de Consumo Alimentar e Perfil Nutricional de Escolares vai entrevistar mais de 20 mil alunos de escolas de 690 municípios brasileiros. As crianças serão medidas e pesadas. Também serão ouvidos diretores, conselheiros escolares e merendeiras. A coleta de dados deve durar três meses. A intenção é favorecer o surgimento de novas gerações com alimentação mais equilibrada e com menos problemas de saúde. Hoje a gente já tem certeza que a alimentação é um fator para diminuir os riscos de várias doenças. Obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração, entre outras. A família Alves conhece a importância de uma boa alimentação na escola. Os prêmios Rodolfo e Gustavo, de 9 anos, almoçam quase todos os dias onde estudam. Rodolfo é mais resistente. O arroz é duro e o feijão tem muito sal. Gustavo sempre foi bom de garfo, mas diversificou ainda mais o cardápio. Feijão, salada, todas as frutas que dá lá, tem vez da melancia. Porque se você vai preparar uma salada e ele vê alguns ingredientes diferentes, então ele fala, eu não quero. Mãe, esse eu não quero, eu não vou comer, nem me dá. Mas na escola é diferente, porque ele não vê o preparo, entendeu? Então ele aceita. Nas escolas da rede pública, pais e alunos falam do que gostam e do que não gostam na merenda escolar. Fígado, ele gosta. Criança é difícil gostar de fígado, né? Ele gosta. Eu como batata e feijão, carne. Eu não gosto da goiaba e nem do macarrão. Eu não gosto de purê de batata. Eu fico tranquila, porque às vezes até que a escola acaba oferecendo alguma coisa mais forte. Mingau de pêssego. É bom? É muito bom. Pediu pra sua mãe fazer em casa? Pedi, muito bom. Ela fez. Ainda ficou bem melhor.